Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualista. Aqui, exploramos bastante sobre o umbral e como as coisas acontecem por lá, neste episódio do Planeta Podcast. A nossa querida médium, Vandinha Lopes, está trazendo informações valiosas sobre esse lado mais sombrio do plano espiritual. Acredito que as informações delas sejam relevantes não apenas para os estudiosos da doutrina, mas também para todos que têm curiosidade sobre o umbral. Peço que prestem bastante atenção nesta narrativa, pois, embora possa parecer assustadora em alguns momentos, ela também esclarece muitas questões. Então, fiquem conosco até o final. Antes de partirmos para o vídeo, quero fazer um pedido especial a todos que estão enfrentando momentos difíceis na vida, como desemprego ou perseguição espiritual. Deixem seus nomes nos comentários, pois temos um grupo de oração e gostaríamos de incluí-los em nossas preces. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. Assim, saberemos que você aprecia o nosso conteúdo. Ao final do episódio, não saiam do vídeo, pois compartilharei minha opinião sobre o assunto, agregando ainda mais valor ao que a Vandinha já nos contou. Vamos lá, aproveitem o vídeo. Só para complementar, porque, então, no caso, se existir um céu, se existir um depois daqui, quem for bom vai estar lá. Quem estiver fazendo o seu papel, né, cumprindo a sua missão, independente da religião. E o que você tem de informação sobre o outro lado? Como seria? Eu não só tenho a informação, como eu já estive do outro lado. O outro lado, o umbral mesmo, então vamos lá, para mim não fugir da sua pergunta. A partir do momento que você colhe, planta frutos bons aqui, automaticamente o plano, após a matéria, existe o lado da espiritualidade. Então vai ter um outro mundo lá, esse mundo existe, ele é fato. Existe o mundo da espiritualidade. Porém, vai depender muito da qualidade de vida que você teve nesse plano. Então, nesse plano, você foi egoísta, você matou, você roubou, você destruiu a vida do outro, você fez tudo que não presta. E ainda mais, você duvidou de Deus, fez tudo que não deveria fazer. Ao desencarnar, você tem um risco, assim, imenso, imenso, de ir para o umbral. O umbral, eu já estive lá duas vezes, né? Uma, porque eu pedi informação do meu ex-marido, que faleceu, e eu não vinha a informação. Eu, sendo médium, não tinha essa informação. E eu queria ajudá-lo. Eu sentia que ele estava precisando de ajuda. Mas eu falei assim, nossa, eu não consigo ter sonho, não consigo ter evidência. E aí, depois de três meses após o desencarne, eu fiz esse desdobramento. Ele, eu acordei assim, ele pegando na minha mão, ele, você quer saber onde eu estou? Você é teimosa mesmo, hein? Eu não dei nenhuma informação pra você, porque eu não quero que você me veja aqui. Meu príncipe, é como se fosse... Imagine uma Cracolândia, acho que todo mundo já conhece aquele painel, que hoje até é melhor, mas foi muito pior. Drogado, bêbado, um lugar escuro, sombrio, cheira carniça, aquele cheiro, aquele odor muito forte. E ali ele estava vivendo. É ali que ele estava. Eu falei, mas Edson, o que você está fazendo aqui? Ele, eu não quis ir pro plano espiritual. E outra, só você acha que Deus existe. Eu não acredito em Deus. E realmente ele não acreditava mesmo. Então eu vim pra cá, eu quero ficar aqui. Ali tinha droga, prostituição, tinha de tudo. De tudo ali tinha. Então, e ali no umbral, o que ocorre? Essas pessoas que não aceitam o auxílio espiritual, automaticamente, ao desencarnar, eles vão automaticamente pra ali. Esses são os bem perturbados mesmo. Tem aqueles que desencarnam, não tem a origem espiritual, não teve religião, não teve nada, porém, tem um coração bom. Ó, nunca frequentei igreja, eu nunca tive religião, mas em compensação foi uma alma do bem, uma alma que ajudou, que serviu. Não é só o fazer por fazer, mas dentro de si traz essa energia gostosa. Então, esse espírito, ele já tinha uma religião dentro dele. Então ele não praticava nenhuma, mas a própria religião era dele. É válida. Tinha dogmas positivos, né? Às vezes o cara não tem nem oportunidade de ter uma religião, ele nasce num lugar. Exatamente, meu bebezão, é isso mesmo. Então, quando ele desencarna, vamos lá, nossa, você viu o fulano? Ele desencarnou, ele tá agora no templo da espiritualidade, ele tá no caminho de luz. E o outro que praticava religião, olha pra onde ele foi, ele tá perdido. É meio confuso isso, né? Porque, imagina aquele que vai na missa todo dia, ou que prega uma palavra todo dia, de repente desencarna e fica perdido. E aquele que não teve religião, foi direto, vamos dizer assim, pro caminho do céu, né? Que é um caminho de liderança, é um caminho de paz, né? A gente chama um caminho da dádiva, da espiritualidade. Por quê? Ele criou a religião própria. É o que você disse agora. Essa reconstrução veio dele. Então, são vários fatores. Na minha opinião, a religião, ela serviu pra fortalecer aqueles que têm a dificuldade de rezar ou de encaminhar a tua própria vida sozinho. Então, eu não sou contra aquelas pessoas que não querem seguir religião. Tanto que é que eu falo, o seu livre-arbítrio, né? Porque a religião, ela é muito você mesmo o tempo inteiro. E desde que você faça o bem, cultive, você vai estar praticando uma religião da mesma forma. A religião nada é que grupos espirituais que se reúnem com depoimentos, com debates diferenciados, onde fica ali aquela guerra de opinião e onde o conteúdo mesmo são poucos que trabalham nele. Isso é muito reconfortante, eu diria até, porque eu gosto muito dessa ideia do... O meu avô, antes de morrer, ele falava uma coisa pra mim que eu achava muito legal. Ele falava, eu não faço nada de religião, eu tenho acordo com ele e se eu fizer tudo certo aqui, estamos bem, estamos num acordo, entendeu? E ele não está errado, ele não estava errado, né? E eu sempre gostei dessa ideia, é o acordo entre eu e ele, não precisa ficar falando com o padre nenhum, tanto é que a minha avó tinha uma ideia de chamar o padre, porque tem uma coisa dos últimos momentos com o padre. O meu avô ficava bravíssimo, ele falou assim, eu não rezei, não fui em missa nenhuma, agora nessas 45 segundos do tempo vai chamar o padre. Não, deixa o padre lá, não quero falar com ninguém. O padre tem mais pecado que eu, pô. E ele não está errado. Ele não está errado. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa parada do... que todo mundo, eu acho, tem uma curiosidade, do outro lado, né? Sim. O outro lado é mágico, meu príncipe. E aí, exato, como que é, o que você... ou se você tem alguma informação, não sei se você foi, como que... você já ouviu alguma coisa, como que é o outro lado? O outro lado... Eu sempre... Essas duas viagens que eu fiz espiritual. Do outro lado, o que acontece? É como se estivesse aqui. Tem todos os padrões, o trabalho são os mesmos, é uma... A única diferença é que você não vai ter isso aqui, a matéria. Mas do outro lado, funciona como se fosse a vida aqui na Terra. Não muda nada. Tem os mesmos caminhos, as atividades, é uma vida normal, só não vai ter a matéria. Mas o espírito, ele tá ali, se lapidando. Tanto que é que quando desencarnam pessoas com perturbações espirituais, tem clínicas, muitas previsões que eu faço de psicografia, olha, ele tá em cuidados espirituais, ele tá internado, ele tá em coma. Tudo isso dá pra saber porque é o mundo que existe do outro lado. Então, é uma continuação da vida terrena, né? Porém, sem a matéria. O que vocês acharam do vídeo? Quero compartilhar minha opinião baseada nos livros de Chico Xavier, especialmente em Nosso Lar, onde André Luiz menciona pela primeira vez esse lugar. Agora, vamos lá. Umbral. O que é e qual sua função na visão do espiritismo? Dentro do vocabulário espírita, um termo muito utilizado é o umbral, que não faz parte da terminologia original da codificação espírita. Com a evolução da mediunidade de mulheres e homens notáveis no campo, os espíritos começaram a esclarecer e fornecer mais detalhes sobre a vida no além. Nos livros do apóstolo do espiritismo, Chico Xavier, espíritos como André Luiz e Emmanuel utilizam essa terminologia para criar uma imagem mental do que estão explicando. Durante o aprendizado da doutrina espírita, o termo umbral é apresentado logo no início. Dependendo do nível de conhecimento e das crenças anteriores do estudante, a compreensão pode ser desafiadora no início. Mas não se preocupe, preparamos este artigo justamente para apoiar sua compreensão sobre o que é o umbral. Acompanhe nas próximas linhas. Significado do umbral A palavra umbral tem origem espanhola e é usada para designar a ombreira da porta que separa um cômodo do outro, sendo sinônimo de entrada, ádito, limiar, porta e ombreira. Apesar de ser interessante conhecer esse conceito na doutrina espírita, o termo ganhou outro significado. O que é o umbral segundo o espiritismo? No espiritismo, umbral refere-se a um estado ou lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados provisoriamente. Essa definição é atribuída ao espírito André Luiz na obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Portanto, o umbral é um local no mundo espiritual onde se encontram os espíritos inferiores após a desencarnação. Por que alguns espíritos passam pelo umbral? O mundo espiritual é composto por diversos lugares que vibram em faixas específicas, o que significa que existem diferentes destinos para os espíritos desencarnados, de acordo com o grau de evolução espiritual. O umbral, como vimos, é uma morada provisória para espíritos que não progrediram durante sua passagem pela Terra, ou seja, aqueles que cometeram delitos morais enquanto estavam encarnados. Após deixarem o plano físico, a maioria dos espíritos passa pelo umbral para refletir sobre suas experiências durante a vida terrena. Mas quais comportamentos podem levar a essa passagem? É um equívoco pensar que apenas espíritos de classes muito inferiores visitam o umbral. Como exemplificado pelo espírito André Luiz, que era médico e não era uma pessoa má, ficando por longos anos nesse local. Assim, não são apenas atos violentos e ilícitos que justificam a ida ao umbral. Qualquer espírito que carregue fardos psíquicos e emocionais também pode encontrá-lo. Portanto, aqueles que guardam mágoas, culpas e acumulam sentimentos negativos permanecem no umbral até conseguirem expurgar esses fardos. Além disso, aqueles que causaram infelicidade a outros e os que tinham vícios e comportamentos autodestrutivos também fazem uma passagem por lá. Quando falamos de comportamentos autodestrutivos, incluímos até mesmo aqueles capazes de tirar a própria vida. O suicídio, para o espírito, não se resume apenas ao atentado fatal contra o corpo de maneira consciente, mas também a ações inconscientes decorrentes de maus hábitos sustentados ao longo da vida. No umbral, há um lugar específico para quem comete suicídio, o vale dos suicidas. Aqueles que decidiram encerrar a própria vida, muitas vezes pensando em aliviar uma dor insuportável, descobrem que a alma é imortal e o sofrimento persiste no plano espiritual. No vale dos suicidas, os espíritos se agrupam por afinidade, assim como em outras regiões. Para aprofundar o entendimento sobre o umbral, a leitura de livros específicos pode ser bastante esclarecedora. Eles compartilham a perspectiva de espíritos que passaram por essa região desafiadora. Abaixo, apresento algumas sugestões de leituras leves, memórias de um suicida. Neste livro, psicografado pela médium Ivone Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco relata sua experiência após a desencarnação. Ele narra sua passagem pelo Vale dos Suicidas, após cometer suicídio devido à cegueira. Nosso lar clássico, romance espírita psicografado por Chico Xavier, com autoria do espírito André Luiz. O livro descreve o umbral, sendo uma obra fundamental sobre o mundo espiritual. Acordei no Umbral Osmar Barbosa, explora questões sobre a morte dos médiums e falhas na comunicação entre o mundo espiritual e o corporal, em um diálogo entre o médium e seu mentor Lucas. Confissões de um suicida autoria do espírito Helena, psicografado por Maria Nazareth Doria. Conta a história de José Carlos, um trabalhador rural que, após a morte da esposa, comete suicídio e desperta em um lugar inesperado. Cinco dias no Umbral Osmar Barbosa apresenta a história de Nina Brestonini, que, após sua passagem, é convidada para uma missão de resgate no Umbral, uma coletânea em três volumes. A experiência no Umbral varia para cada espírito com núcleos específicos, como o vale dos suicidas, descrito como um lugar frio e cinzento, os espíritos vagam e sofrem, cultivando as mágoas e sentimentos ruins da vida terrena. Evitar o Umbral requer compreensão da vida na Terra como uma oportunidade de crescimento espiritual. Enfrentar desafios, praticar o bem ao próximo, cuidar de si mesmo, perdoar e evitar hábitos destrutivos são maneiras de progredir e se distanciar desse lugar desafiador. Vamos buscar o caminho da evolução. Como sair do Umbral? Descobrindo momentos de revelação e conscientização. O Umbral é como uma parada temporária, não sendo uma residência permanente. Há a possibilidade de sair desse lugar e ir para uma esfera com vibrações mais elevadas. Para deixar o Umbral, o espírito precisa ponderar sobre as razões que o conduziram até ali. O primeiro passo é ter consciência da vida na Terra. Além disso, o espírito deve sinceramente se arrepender de seus atos e demonstrar interesse e vontade de mudar. Buscar auxílio dos espíritos superiores também desempenha um papel importante. Com todas essas ações, o espírito pode aguardar por um resgate dos seres de luz que virão levá-lo embora da região de sofrimento para receber socorro e tratamento. No mundo espiritual, o espírito continua sua busca pela evolução, ao mesmo tempo que se prepara para uma nova oportunidade, ou seja, a reencarnação. Em resumo, ficou mais claro agora o que é o Umbral? Conforme exploramos neste artigo, essa área de sofrimento é uma esfera no mundo espiritual destinada para os espíritos que não alcançaram progresso na vida terrena. Há diversas razões que impedem a evolução espiritual, não se limitando a erros graves. Pequenos atos que não estejam alinhados com os ensinamentos de Cristo também podem retardar a progressão. Portanto, é crucial praticar os valores morais, eliminando qualquer pensamento ou sentimento negativo que possa surgir. Ao seguir em direção à evolução, as chances de se manter distante do Umbral aumentam e se por acaso encontrar-se nessa região, lembre-se de que para deixá-la é necessário refletir sobre seus erros e buscar a redenção.